E aí, alunos? Eu sou a Lula de Português e hoje eu vou explicar a apostila Aprender sempre do sétimo ano do ensino fundamental de Língua Portuguesa. Essa é a parte 2 e vai das questões 17 a 1c e é também a parte final. Se você gostar de seguir, deixe seu like que ajuda bastante o canal e também se inscreva para receber novos conteúdos. Alunos, nos próximos exercícios, estudaremos a colocação como os textos e o seu público dia-a-dia. Para você saber mais sobre esse assunto, leia alguns apontamentos sobre importantes para a resolução das questões. Pronomes oblicos. Os pronomes dividem-se em várias classes, mas estudaremos, na sequência, os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblico. Então, vamos lá. Aqui ele tem uma tabelinha com aqueles pronomes que a gente chama do caso reto, que são esses daqui, eu ou ele, singular, nós, nós, eles, que são a pessoa que fala, no caso do eu ou no caso do nós, as pessoas que falam, a pessoa com quem se fala, no caso do tu ou no caso do vós, e a pessoa de quem se fala, no caso ele ou no plural, eles. E aí, aqui ao lado, a gente tem os pronomes pessoais do caso oblico. Meme, comigo, que são interativos ao eu, de ti, contigo, que são interativos ao tu, e assim por diante. E a gente vai ver, quando for olhar as frases, que elas acabam, estão, acabam tendo uma condição de certa forma de complemento, de completar algo. Analise as orações seguintes. Então, aqui nós temos duas coisas. Eu, que é o pronome pessoal do caso reto, no caso, a pessoa que está falando. Então, quando a gente vê a grácia, eu ouvi passeando no shopping, quem é que está falando que viu? É o eu. Então, é a pessoa que fala, o pronome pessoal do caso reto. E aí, depois, a gente tem que ter, no caso dessa frase, um pronome pessoal, no caso oblico. Por quê? Vejam bem, ele fala aqui, viu passeando pelo shopping, mas viu quem? Quer dizer, passear pelo shopping é uma coisa que uma pessoa vai fazer. Então, ele não pode simplesmente dizer, eu vi passeando pelo shopping e pronto. Você vai ficar pensando, mas quem que ele viu? Ele viu um amigo? Ele me viu? Ele viu um irmão? E aí, a gente fica pensando, quem é que é essa pessoa, se não for indicado? Então, essa palavrinha, A, está indicando quem que ele viu passeando no shopping. que, no caso, foi a Marcela. Só que, aqui, no caso dessa sentença, se ele disser, encontrei a Marcela ontem, eu vi Marcela passeando pelo shopping. Vai ficar repetitivo a frase, não tem necessidade de dizer Marcela duas vezes. Então, ele usa essa palavrinha, que é o pronome público, para se referir a Marcela e não precisar repetir a palavra para a Marcela e para que eu saiba quem é que ele viu passeando no shopping. Vamos entender como isso corre? Em nossa fala do dia a dia, é comum usarmos os pronomes como uma confusão abaixa. B, eu vi ela passeando na praça. No entanto, em uma linguagem mais normal, como é exigida em muitos textos descritos, esses pronomes são substituídos por outros, como os oblíquos. Então, pensem o seguinte, no dia a dia, ninguém fala eu a vi passeando na praça, eu a vi passeando no shopping. Porque é uma coisa muito formal para o nosso dia a dia. A gente não fala assim. A gente escreve assim em situações formais, mas falar a gente não fala. A gente vai dizer eu vi ela passeando na praça. Mas na hora de escrever uma redação ou algo do gênero em uma situação mais formal, a gente precisa utilizar os pronomes átomos e aí, ao invés de dizer eu vi ela passeando, a gente vai usar como um exemplo acima, eu a vi passeando. Agora a gente vai ver que tem várias maneiras de colocar esses pronomes oblíquos átomos na frase. Colocação dos pronomes pessoais oblíquos átomos. A colocação dos pronomes pessoais oblíquos átomos na oração pode ser feita de três formas distintas, existindo regras definidas para cada uma dessas formas. exemplos de colocação pronominal. Não me deram uma caixa de bombons ontem. Prótese. Deram-me uma caixa de bombons ontem. Êntese. Dar-me-ão uma caixa de bombons amanhã. Mesótese. Então, a gente tem essas três opções de lugares onde colocar esses pronomes. Então, o foco de tudo é o verbo. Vejam o que a gente tem no verbo deram. Depois aqui, deram. E aqui seria, né, o verbo darão no futuro. Porque ele está picadinho, né, porque o pronome apareceu no meio. Quando o pronome aparecer antes do verbo, eu chamo de próprio. Olha só. Não me deram. o pronome meio aparece antes do verbo. É próprio, assim. Quando ele aparecer depois do verbo êntese, deram-me. Então, o pronome está aqui aparecendo depois do verbo. Eu chamo de êntese. Mas, nesse caso, tem que colocar um tracinho que a gente chama de ífem. E quando ele aparece no meio do verbo, eu chamo de mesótese. Dar-me-ão uma caixa de bombons amanhã. Que seria a mesma coisa do que me darão. Só que é bem mais formal. Só que no dia-a-dia, na fala, a gente não vai ver ninguém falando. E mesmo em textos escritos, em situações formais, é bem difícil de ver alguém utilizando. Mas vocês precisam saber que existe, né? O pronome aparece no meio, quebrando o verbo mesmo no meio. E a gente chama de mesótese porque está no meio. E tem que colocar os ífens. Um ponto interessante a se observar aqui é que este pronome vai aparecer como mesótese, pode aparecer como mesótese, apenas se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, por exemplo, darão. Darão é futuro do presente. Eles darão algo é futuro do presente. ou então no futuro do pretérito. Dariam. Eles dariam algo. Se forem verbos nesses tempos, farão, andarão, correrão, dirá. Tudo no futuro do presente, né? Ações que ainda vão acontecer. Ou então no futuro do presente do pretérito, diriam, arrumariam, fariam. Seria também uma opção que pode acontecer mesótese, né? futuro do pretérito. Então, dar-meão seria a mesma coisa que me darão. Ou então, dar-meiam seria a mesma coisa que me dariam. Então, nesses tempos verbais eu posso usar mesótese. Agora, se eu já tiver, por exemplo, no presente, aí eu não consigo usar porque simplesmente não existe. Então, pode estar no futuro do pretérito ou no futuro do presente o verbo. Ok? conforme essas formas que eu falei. E aqui ele vai explicar, né? Como é que se usa essas situações. É basicamente o que eu já disse, mas eu vou reler só para reforçar. Luz específico de ênfase, próplese ou mesótese. E sim, diversas situações que justificam o uso específico de uma forma de colocação pronominal. Ênfase. o pronome é usado depois do verbo. Próplese. O pronome é colocado antes do verbo, apenas quando houver palavras atrativas que justificam o adiantamento do pronome. Isso é interessante comentar também, mas acho que é mais fácil de falar isso ilustrando nos exemplos das questões. Vou comentar mais tarde sobre essas palavras atrativas. em exótese. O pronome deverá ser posto no meio do verbo, quando o verbo estiver conjugado no futuro do presente do indicativo ou no futuro do pretérito do indicativo, conforme eu coloquei também. Agora, continue a resolver os exercícios. Caso necessite, volte aos apontamentos acima. Então, agora, essas questões a gente vai fazer juntos. Vamos responder juntos dessa vez. E aí, eu vou explicando novamente nas questões junto com os exercícios. e aí vocês vão ver que vai ficando cada vez mais claro e mais fácil de entender. 17. Leia o texto a seguir. Depois, responda as questões. É verdade que gatos têm medo de água? Gatos não têm medo de água. Eles apenas não gostam de banho. Para fazer uma boa limpeza, é preciso pegá-los com cuidado, porque os bichos são sensíveis e ficam inseguros em situações estranhas. Além disso, o profundo dos xampus é um incômodo para o olfato deles. E já reparou em como eles se lambem muito? Uma das razões para isso é se limpar. A língua dos gatos é áspera e tem, na superfície, salinências em forma de gancho que funcionam como um pente. Ao passar nos pelos, o animal retira a sujeira, uma filma maciez. O comportamento também deixa o pelo impremeável, evita a entrada de água, o que dificulta a multiplicação de parasitas. Aqui na questão 17, eles fizeram uma divisão em duas partes. Então, vamos chamar essa de 17.1, essa de 17.2 e essa de 17.3. Vamos lá. 17.1, o texto tem a finalidade de a explicar de entreter c advertir de divulgar. No caso, o texto está explicando como os gatos se limpam, que eles não veem o diálogo, que se incomodam com o cheiro dos xampus, que são sensíveis e que fazem a própria limpeza se planeja. Então, a função é o que explicar. 17.2, a palavra grifada desempenha a função de pronome oblíquo em a eles apenas não gostam de banho, b para fazer uma boa limpeza é preciso pegá-los com cuidado, c além disso, o perfume dos xampus é um cômodo para o ofato deles, de e já reparou em como eles se lembram muito? Então, aqui, vamos analisar uma por uma. Na letra A e na letra D, a palavra é a mesma, eles, e no caso, esse eles é a pessoa de quem eu estou falando, e aí, lembrem na cabelinha, pessoas de quem eu estou falando, eles ali, não entra no caso de pronome oblíquo, entra no caso do pronome do caso reto, então, eu já excluo a A e a D. Na letra C, deles, que é o que está grifado, não é pronome oblíquo, é pronome possessivo, uma fossa, no caso de quem é o olfato, o olfato pertence a quem? Pertence aos gatos, então, com o universo com a letra C, sobrou a letra B. Para fazer uma boa limpeza, é preciso pegá-los com cuidado, se eu tirar esse luz, eu fico sem saber a quem está se referindo, eu fico sem se referindo. Pegar quem? No caso, pegar os gatos, pegá-los com cuidado, então, a gente percebe que tem essa função, né, de completar, digamos, o sentido aí da frase, e aí, então, a correta é a letra P. 17.3. No trecho, ao passar os pelos, o animal retira a sujeira, mantendo a maciez. O termo LA se refere A, a água, B, a limpeza, C, a língua, D, a sujeira. Para responder essa, é preciso entender que essa palavra LA está aqui para indicar o que é que o animal passa nos pelos, ao passar nos pelos, mas passar o que? O que é que ele passa nos pelos? É isso que o gato, é isso que está indicando, que o gato passa nos pelos, ele passa a água, ele passa a língua ou a sujeira. Então, a gente sabe que o gato passa a língua nos pelos, mas, o interessante aqui é que a gente pode voltar para o texto, encontrar esse trecho e a gente vai confirmar que essa palavra vai aparecer antes. Vamos lá. Olha só o que ele fala aqui. A língua dos gatos, é áspera e tem na superfície saliências em forma de gancho que funcionam como um pente. Ao passá-la nos pelos, ou seja, ao passar a língua nos pelos, o animal retira a sujeira mantendo-a maciez. Então, a gente volta para o texto e confirma que esse trechinho lá se refere à língua. Então, portanto, aqui alternativa C. 18. Observe o quadrinho abaixo e reflita sobre o pronome utilizado pelo autor e sobre a sua colocação. Estou preocupado com o tablet. Esse menino não se comporta direito. Nem me diga. Ninguém em minha família jamais lê um livro. Aqui, pessoal, não precisa responder nada. É só para ouvir, observar e repetir. É uma questão interessante para eu aproveitar e explicar um ponto que eu comentei ali quando eu estava lendo, né, aquele texto que ele fala sobre ênclete próprio, ênclete próprio. Olha só a palavrinha nem aqui. É uma palavra que indica negação. Assim como não, é uma palavra forte, digamos assim. Tem algumas palavras como nem, não, nunca, ou então outras palavras como porque, que puxam o pronome. Então, por exemplo, pela gramática, não poderia dizer nem diga-me, porque essa palavra nem ela é muito forte. Então, ela pega assim me e puxa para trás do verbo. Tá? A mesma coisa seria com nunca, com não, que ou porque. Ao invés de porque diga-me, o correto é porque me diga. ao invés de nunca diga-me, o correto seria nunca me diga. E assim por diante. São palavrinhas fortes que acabam puxando o pronome para perto delas. Então, nessa questão, a sua observação mesmo, a sua comentária, isso e a gente já segue. dezenove. Classifique a colocação pronominal das seguintes frases de próclise, êncris e mesócrise. Aqui, pessoal, apesar de nós termos quatro alternativas, não é de assinalar. É uma questão de responder. Então, vocês têm espaço na frente de cada uma delas e vocês vão daí responder se nessas frases tem próclise, tem êncris ou se tem mesócrise. Então, vamos lá. Para a primeira letra, letra A. Ninguém me avisou que você viria hoje. Olha aqui o pronome. Me. Esse pronome está antes do verbo. Quando o pronome está antes do verbo, é uma próclise. É só escrever próclise aqui na frente. B. Eles olharam-me com um olhar desconfiado. Olharam-me. Olha o pronome aqui na frente do verbo. Quando o pronome está na frente do verbo, é uma êncris. C. A professora já te disse que tem livros novos na letra teca. O pronome T está aparecendo antes do verbo. Então, é uma próclise na letra C. D. Desejar-te eis sempre tudo de bom. Olha aqui o pronome bem no meio do verbo, como se ele estivesse está picando mesmo na realidade do verbo no meio. É a mesma coisa que se eu dissesse te desejarei tudo de bom. Só que aí ele colocou o pronome aqui no meio e percebam também que o verbo está no futuro do presente. Desejarei futuro do presente. Então, quando o pronome aparece no meio do verbo, picando o verbo, é uma mesótese. 20. Indique a frase em que a colocação pronominal está incorreta. A. Todos me darão razão quando isso chegar ao fim. B. Me darão razão quando isso chegar ao fim. C. Dar-me-ão darão razão quando isso chegar ao fim. D. Darão razão quando isso chegar ao fim. Todos. Aqui, pessoal, vocês ignoram essa palavra darão que está na letra C. isso foi um erro de justificação de revisão do material. Então, ele não deveria estar aqui. Então, vocês vão ler a letra C como se esse darão não estivesse aqui. Como se fosse só dar-lhe a uma razão quando isso chegar ao fim. Ok? Finge que esse darão não está aqui. Então, qual é a alternativa que ele quer? É a incorreta. Quando a gente vê aqui na letra D darão-lhe razão a gente percebe que esta é a incorreta. Por quê? Quando o verbo está no futuro do presente, como o caso do verbo darão está no futuro do presente, eu preciso usar a mesóplice. Eu preciso colocar o verbo no meio. Que é o que foi feito aqui na letra C. Então, a letra D está incorreta. 21. Complete a frase seguinte com a opção correta. Quando lhe disseram que havia um erro no projeto, ele se culpou. Então, aqui lhe disseram porque tem essa palavrinha quando ela fala que é forte que vai puxar o lhe para perto dela. Quando lhe disseram. E aqui no caso do ele não tem nenhum motivo que indique que seja uma ênquise, então, é uma prótese mesmo. Letra A. 22. A colocação do pronome o buco está incorreta em A. Para não aborrecê-lo tive de sair. D. Quando sentiu-se em dificuldade pediu ajuda. C. Não me submisserei aos seus caprichos. D. Ele me olhou algum tempo como ouvido. Aqui ele que era a alternativa em que o uso está feito de maneira incorreta. Então, na letra B vejam bem a palavra forte. Ela até apareceu no exercício anterior. É uma palavra forte que estaria puxando o pronome C para a parte dela. Então, deveria ser quando C sentiu em dificuldade pediu ajuda. Então, essa daqui é a alternativa que está com o pronome com o uso incorreto. foi a alternativa B. 23. Complete com os pronomes e indique a opção correta dentre as indicadas abaixo. Então, ele tem cinco frases. Cada uma delas tem uma lacuna que vai ser completada com uma das palavras que estão aqui na alternativa abaixo. A gente vai encontrar qual é a alternativa que tem as palavras corretas. Então, vamos lá. 1. De repente deu um livro para ela ler. 2. De repente deu um livro para mim. 3. Nada mais há entre mim e você. 4. Sempre houve entendimentos entre mim e ti. E 5. José espere vou com você. 24. Assinale a alternativa que apresenta erro de colocação pronominal. A. Você não devia calar-se. B. Não lhe darei qualquer informação. C. O filho não o atendeu. D. Se apresentar meus pésamos faça-o discretamente. Aqui, então, nós precisamos encontrar a alternativa que contém o erro na hora de colocar esse pronome. Então, vejam só, na letra D ele diz se apresentar-lhe os pésamos. Esse C é uma daquelas palavrinhas fortes que puxam o pronome oblíquo. Então, esse Lhe deveria estar junto com o C. Se apresentar-lhe os pésamos. Então, letra D. 25. O pronome pessoal oblíquo A como está bem colocado em um só dos períodos. Qual? A. Isso me não diz respeito. Respondeu-me ele, acertadamente. B. Segundo deliberou-se na sessão, espero que todos apresentem-se na hora conveniente. C. Me entenda. Lhe não disse isto. D. O conselho que damos aos pais levamos-os em conta mais tarde. Aqui é importante perceber que ele fala que está correto, bem colocado em um só dos períodos. Então, percebam aqui que até eu chegar no ponto de exclamação ou na vírgula eu tenho um período. Então, aqui eu tenho um período e eu tenho outro. Até a vírgula eu tenho um e depois eu tenho outro. Aqui até a exclamação eu tenho um período e depois eu tenho outro. E aqui até a vírgula eu tenho um período e depois eu tenho outro. ele quer a alternativa que está com o pronome bem colocado em apenas um dos períodos. Se estiver bem colocado nos dois ou se estiver mal colocado nos dois não serve. Ele quer a alternativa em que está bem colocado em apenas um. Então, a gente percebe que a correta é a letra D. Porque aqui levamos-nos em conta mais tarde e está correto. soa estranho com o nosso ouvido porque a gente não vê tanto mas está correto. Já que em o conselho que dão-nos os pais está incorreto porque esse que ele vai é uma daquelas palavras fortes que vai puxar o nos. Então, é o caso da letra D. Aqui, por exemplo, só começar um pouco na letra A esse isto me não desrespeito ele soa bem estranho também com os nossos ouvidos mas não está incorreto. ok? Então, a letra D está bem colocado em um período mas não está bem colocado no outro. Então, essa é a alternativa que responde a questão. 26. Marque a opção em que a forma pronominal utilizada está incorreta. A. É difícil para mim praticar certos exercícios físicos. B. Ainda existem muitas coisas importantes para eu fazer. C. Os chinelos da aposentadoria não são para ti. D. Quando a aposentadoria chegou eu caí em si. Aqui na 26 ele quer a incorreta. Então, a gente vê na letra D que ele fala quando a aposentadoria chegou eu caí em si. como é eu o correto seria dizer eu caí em mim. Então, essa é a que está incorreta. Com isso, nós terminamos a segunda parte dessa apostila e também a apostila toda. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Deixe seu like se esse vídeo te ajudou e se inscreva no canal para ver mais conteúdos. Também compartilhe com seus amigos. Muito obrigada e até a próxima.